Parado aqui, eu me pego pensando Como seria se fosse tudo diferente Eu tivesse feito outros planos Na frente barreiras, lugares se tornam Distantes em instantes Atropela aqueles que estavam passando Pelo tempo é impossível observar Mas tudo que notar, tente ao menos absorver Não sei se você já parou pra pensar Que o tempo que demora passar Está parado nele mesmo em movimento circular Tudo que eu passar já aconteceu Em um futuro onde esse meu Vecido certo, então Mais perto, tem certo o que já passou Como já passou Lá eu vejo um futuro Aqui eu vejo um presente Por mais que você tente Não há quem aguente o que passou É passado mesmo Atrasando o destino Em um futuro onde esse meu Vecido certo, então Mais perto, tem certo o que já passou Vecido certo, tem certo o que já passou Vecido certo, tem certo o que já passou Tudo que eu passar Tudo que eu passar Tudo que eu passar Em um futuro onde esse meu destino é certo Entendeu mais perto, é certo como o que já passou Entendeu mais perto, é certo como o que já passou